O que o Buda diria a um paciente terminal? O Buda também passou pelo momento final da sua vida, aos 84 anos de idade, e ainda ensinou nesse último momento. E ao pé da sua cama, seu repouso, na realidade, entre duas árvores, Ananda, seu discípulo, chorou. E ele perguntou, por que choras, Ananda? E Ananda disse, porque o senhor, que é minha luz, está morrendo. E Buda respondeu, seja você essa luz, Ananda. Continue. Continue meu trabalho e espalhe essa luz. Isso é o que faz com que a luz de Buda continue nos iluminando até hoje. Uma outra observação que nós podemos fazer é que, quem é que não é paciente terminal? Todos nós somos pacientes terminais de uma coisa que tem um fim certo, que é a vida. Todos nós vamos morrer, é só uma questão de tempo. Como eu já tenho mais de 70 anos, meu tempo é mais curto. Hoje mesmo, de manhã, morreu um mestre conhecido meu, com quem privei algumas vezes aqui no Brasil, curou da Yosho com 81 anos. Eu tenho 73. Talvez, então, poderíamos dizer, ah, o senhor tem alguns anos de vida ainda. E isto é a minha perspectiva. A medida que você é um paciente terminal da vida, lembre-se, o tempo rapidamente transcorre, a oportunidade se perde. Cada um de nós deve fazer esforço para despertar. Despertar. Cuidado, não desperdice sua vida. É a oração do fim da noite nos templos, hein? É a oração do fim da noite.